Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui como criar legendas para usar no DaVinci Resolve. Até o momento o DaVinci Resolve não tem a opção de a gente criar legendas a partir dele. Vamos usar aqui um método bem diferente. Eu já fiz mostrando como usar o CapCut para gerar essa legenda e adicionar aqui no DaVinci Resolve. Dessa vez eu vou mostrar para vocês através do programa de edição de vídeo que também é gratuito, o ClipChamp, para a gente gerar essa legenda e adicionar aqui no DaVinci Resolve. Bom, o primeiro passo, você vai, é claro, ter o seu vídeo aqui na sua timeline no DaVinci Resolve. Edite o seu vídeo, tira as partes que você não deseja que fiquem no seu vídeo e deixe ele só no jeito de você renderizar. Agora o que você vai fazer? Você vai salvar esse seu vídeo no seu computador. Já editei esse vídeo aqui, ele já está só no ponto de renderizar. Venho em exportar. Aqui você vai escolher o formato que você deseja e vou colocar aqui para o YouTube mesmo, 1080p. Vou dar o home para esse vídeo aqui, colocar aqui legendas. Toma um exemplo para vocês aqui. Local, eu vou salvar aqui no meu computador na área de trabalho, adicionar a fila de renderização, clicar aqui para renderizar e agora é só aguardar terminar. Pronto, já terminou aqui, vamos voltar aqui para a opção de edição. Lembrando que essa legenda que nós vamos criar aqui, ela vai estar no formato SRT, se você quiser subir para o seu vídeo lá no YouTube também, você pode subir. Beleza? Já salvei aqui na minha área de trabalho, ClipChamp. Se você quiser ver o vídeo como baixar e instalar ele para usar no computador, ele é gratuito. Vou deixar na descrição também o vídeo para vocês aí. Vou clicar aqui, novo vídeo, criar novo vídeo. Vou pegar esse vídeo aqui no meu computador que eu acabei de salvar lá do DaVinci Resolve. Ele já está todo editado, que a gente editou lá no programa DaVinci Resolve. Então vamos pegar aqui o vídeo e adicionar na timeline. Agora aqui o procedimento é super simples. Basta você vir na opção de legendas aqui, dê um clique. Agora é só clicar aqui, ligar legendas automáticas. Aqui vai estar o idioma inglês, você vai escolher o idioma desejado. Pronto, vou botar aqui, português Brasil. E agora é só clicar aqui, ligar legendas automáticas. Pronto, ele vai começar a ler todo esse seu vídeo e vai gerar essas legendas através da sua fala nesse vídeo. Vamos aguardar aí. Já gerou aqui a legenda. Vamos baixar a legenda agora. Essa opção aqui, baixar legendas SRT. Basta dar um clique. Ele já vai baixar aqui, você vai ver nessa partinha. E normalmente ele baixa diretamente para a parte de download. Eu vou pegar ela aqui, clicar com o direito e recortar para a minha área de trabalho. Vou adicionar lá. Pronto, já adicionei a legenda aqui. Agora você já pode fechar aqui o programa. Você só queria a legenda. Abre aqui o DaVinci Resolve. E agora vamos na área de trabalho. Pegar essa legenda e jogar para cá. Pronto, ela já foi adicionada aqui. Agora é só arrastar para a linha do tempo. Soltar. E aí você vai dar o play no seu vídeo aqui. E vai ver onde precisa corrigir a sua legenda. Se eu clicar aqui nessa opção, já vai marcar a atitude da legenda aqui. E aqui eu tenho a opção de editar em cima. Eu posso botar aqui, digamos que em minúsculo. Se eu quiser mudar esse olhar aqui, vou deixar maiúsculo mesmo. Vou botar aqui. E aí na próxima aqui, você já vai clicar também. Já vai aparecer selecionado aqui. E aqui é onde você faz a correção. Bom, então é isso pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo. Se vocês gostaram, deixe aquele like para apoiar o canal. Se ainda não é inscrito, clique no botão inscreva-se logo abaixo. Clique sobre o sininho, sobre o sininho. Clique na opção todas. Para que assim vocês recebam mais postagens aqui do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.